O que diz respeito à maior liberdade na circulação dos cidadãos da nossa comunidade, foram assinados vários acordos no sentido da facilitação dos procedimentos de concessão de vistos a várias categorias de passaportes e de cidadãos, mas persistem ainda algumas dificuldades, devido sobretudo ao facto de cada país-membro estar integrado em outras organizações regionais ou continentais, cada uma delas com regras diferentes. No que diz respeito à maior liberdade na circulação dos cidadãos da nossa comunidade, foram assinados vários acordos no sentido da facilitação dos procedimentos de concessão de vistos a várias categorias de passaportes e de cidadãos, mas persistem ainda algumas dificuldades, devido sobretudo ao facto de cada país-membro estar integrado em outras organizações regionais ou continentais, cada uma delas com regras diferentes. Sabemos, no entanto, que o Grupo de Trabalho Alargado sobre a Cidadania e Circulação na Cplp tem estado a trabalhar no sentido de reunir todos os instrumentos jurídicos tendentes a facilitar a circulação nesse espaço. Angola, por seu lado, deu já alguns passos nesse sentido e aboliu, por exemplo, os vistos em passaportes ordinários com Cabo Verde em Moçambique e simplificou o processo de aquisição de vistos para os cidadãos dos restantes Estados-membros. Excelências, minhas senhoras, meus senhores. São conhecidos os esforços que todos viemos realizando no sentido da promoção da paz e da estabilidade política, da superação das dificuldades sociais e econômicas e da perspectivação do desenvolvimento sustentado nos nossos respectivos países. Preocupa-nos, contudo, que ainda persistam tensões em alguns dos Estados-membros da Cplp. No que diz respeito à Guiné-Bissau, confiamos que os passos dados com a nomeação de um primeiro-ministro do Consenso e a constituição de um governo inclusivo, assim como o anúncio de eleições legislativas para novembro do corrente ano, em resultado dos acordos de Conacri e das recomendações da Cimeira, dos chefes de Estado da CDAO, vão contribuir para se atingir a estabilidade plena. Também a República de Moçambique deve merecer a nossa atenção e solidariedade depois de o país voltar a experimentar, desde outubro do ano passado, momentos de grande inquietação e insegurança com os ataques terroristas de grupos armados não identificados. Condenamos com veemência esses ataques que provocam a perda de vidas humanas e afetam a consolidação do processo de normalização da vida política, econômica e social desses países irmãos. Esperamos, por outro lado, que o Brasil consiga reencontrar os caminhos que o levem a reassumir o seu inegável papel de uma das principais economias mundiais. Excelências, minhas senhoras, meus senhores. São fortes os laços que nos unem e os valores que nos identificam no contexto do atual mundo globalizado. Serão, contudo, cada vez mais fortes ainda, porque nos comprometemos a sermos solidários entre nós, a respeitar a soberania e a independência de cada um, a respeitar os acordos e tratados internacionais que regem as sãs relações entre os nossos Estados. Finalmente, gostaria de agradecer a sua excelência, Michel Temer, Presidente da República Federativa do Brasil, pelo trabalho realizado durante os dois anos em que o Brasil presidiu a nossa comunidade. Os meus agradecimentos são extensivos à sua excelência, Jorge Carlos Fonseca, nosso anfitrião, ciente de que dará continuidade ao trabalho dos seus antecessores e que tudo fará para que a Cplp floresça e se torne cada vez mais útil na aproximação dos nossos povos, das nossas culturas, mas, sobretudo, das nossas economias. Na sua pessoa, agradeço igualmente a fraternal recepção e hospitalidade que nos foi brindada e manifesto a minha total disponibilidade em contribuir para fazer da Cplp uma comunidade que continue a afirmar a língua portuguesa no mundo e a responder aos melhores anseios e expectativas dos cidadãos dos nossos países. Muito obrigado. Obrigado.